Konnichiwa, tudo bom? Espero que estejam bem. E eu vou hoje ensinar a vocês uma meditação que faz parte da bagagem técnica do Reiki, ensinado por Mikau-su. E essa meditação é a meditação Gashô. Gashô significa essa união das palmas das mãos. Geralmente na altura do coração. Então, como é que a gente vai fazer essa meditação? Primeiro, colocar a intenção nas palmas é importante. Então, quando você for unir as mãos, sinta as palmas das mãos. Então, não é só juntar. É você sentir essa integração do yin e do yang, essa integração das polaridades do ser, integração da harmonia. Todas as partes do seu ser, como se elas estivessem se integrando e se unindo na linha do seu coração. E aí você vai unir as palmas, sentindo esse calorzinho nas palmas. E esse é o primeiro passo da meditação Gashô. É você sentir o calorzinho das mãos. Sentir esse contato do tato. E aí você vai colocar na linha do coração e você vai olhar... Olha, nessa linha aqui, você vai olhar para os dedos médios, que são os que estão mais altos na posição. Busca manter os ombros relaxados, evita tensioná-los. E aí você olha para os dedos, você pode manter os olhos abertos, ou você pode deixar eles semi-cerrados, que é um princípio da meditação zen budista. Você deixa eles semi-cerrados, prestando atenção no dedo. Respira fundo. E busca trazer a sua conexão consigo mesmo para esse momento. Sentindo as suas palmas nas mãos. Sentindo a si mesmo. Sentindo a conexão das palmas. E o objetivo é você focar a sua atenção nos dedos, de modo que nada mais se te ocupe. Que a sua mente fique serena e vazia. Leve. Tranquila. Você respira fundo. E você vai poder ficar nessa meditação o quanto tempo você sentir e quiser. Eu vou fazer uma condução breve, né? Mas se você quiser, depois que aprender a fazer, você pode ficar o tempo que for necessário. Porque é simples. É só você se colocar nessa posição, se conectar e deixar fluir. Deixar a mente se esvaziar. E não é controlar, perceba, pessoal. Que a gente não busca brigar com a mente ou lutar. É uma entrega. Você simplesmente relaxar nesse estado. Estar e ser naturalmente. E quando você se esvazia, quando você libera teu ser das preocupações e tensões, aí você permite que a energia divina passe por você. Energia criadora, o rei, que é a energia que permeia todas as coisas e harmoniza todas as coisas. Então é um momento de entrega. Respiração profunda. E quando você quiser encerrar, você simplesmente, se tiver com os olhos semiencerrados, você abre. Se já tiver com os olhos abertos, você mantém o olhar e vai tirando o foco dos dedos, olhando para frente, piscando algumas vezes para voltar o foco ao que está ao seu redor. E devagar, quando você encerra, você vai descer as mãos. Não vai soltar de uma vez, vai soltando de baixo para cima até que os dedos sejam os últimos a se soltar. De forma harmônica. Beleza? Vocês vão sentir as palmas das mãos de vocês com uma percepção diferente. Isso é muito importante para o Reiki. Vocês aguçarem a sensibilidade porque o Reiki vai passar pelo topo da cabeça, vai descer pelo corpo de vocês até chegar na palma das mãos. E aqui vai ser onde ele vai sair e passar para o teu paciente ou vai retornar a você mesmo em forma de cura. Então aguça a sensibilidade nas mãos. Elas são o teu veículo de intenção. Tá bom? Um abraço para vocês.